para a Sul-Americana. É para ter a equipa das Américas. Não é da Sul-Americana, é das Américas. Ficam com um Brasileiro, um Canadiano, um Norte-Americano. Pode ir ao RMR pelas Américas, que é belo. Quem está a jogar muito são os G2, puto. PR, não queres ir para os G2? Os G2 estão a jogar muito, mano. Olha, digo-te assim. Ah, tá. Um cagado. Com dois cagados. Com cada manco a jogar nos G2. Nem o Mondesi mata, mano. Nem o Mondesi mata, puto. A fazer duas kills por tu e sai. Ah, está bem. Estou-me a cagar. Não matavas tu. Matava, mas com o Mondesi. Estás maluco ou o quê? Contra o Sprout ou o c... Ele os dava na tromba. Estás maluco? Runa, baita tu. Baita tu, Runa. PR, vão se acadmido. Toda a gente se acadmido. Entrem a saltar. O PR fica com o long, Dylan fica com o short, o Jesus fica com o long e paramos, ok? Entrem a saltar no meio e parem. Segurem só os vossos lados. Eu fico com o Baylor. Tira o inf. Quase não. Passou. É. Estou longe. Anda. Estou longe. Estou longe. Foz! Escondam-se, escondam-se, escondam-se. Não se metam de costas para a banana. Não. Tem a direita perto. O gajo fez barulho, aproximou-se, mas não jogou. Ahhhh. Casa um. História. Que é do que eu devia procurar-me meio. Esperava mais dois segundos e não estava. Deixa eu achar dele, eu não quero saber. Tenho, tenho. Eu tenho os dois. Caiu o short, acho. Primeira, obrigado pelo Doreiça, dois euros. Pois, velho, veio vaco-band nessa brincadeira, mas já recuprei. Sim, já passaram. A maior parte das pessoas já passou, não é? Dizem que foi da atualização do vaco. Achas que vem um anti-sheet melhor ou é treta? Boas festas, um abraço. Oh, puto, eu neste momento já nem quero um anti-sheet melhor. Vou jogar long agora. A rodar, a rodar, a rodar. Pode andar, andar, Runa. Tenho o B. Dá um CT. Ah, short. Tenho o B. Não, não tenho. Deu até o baixo. E pode matar-me esse. Ei, Tony. Corre. Pronto, vou até a rotação. Olha, ele a mim deu-me logo. Deu-me um single. Ora, vá, concentrem-se. Abinhos, a bomba. Ah, bom, bom. Primeiro, é assim, neste momento o que a gente quer não é um... Não é um... Uma melhoria do anti-sheet. O que a gente quer é que não diga que estão a cheetar, quando não diga que estão a cheetar. Porque isso é a pior coisa para o anti-sheet. A pior coisa do anti-sheet... Não é não apanhar ninguém. Abra, bora. Olá. Como é que eu vou abrir contigo? Não. Não é? É... Olha, uma pergunta no chat, Runa. Não pensas em dar uns toques no Season of Discovery do WoW. Depende, se for banido, não é? Se for banido, vou jogar o WoW. A gente tem um anti-sheet, então eu fico contigo na casa. Vem comigo para a casa. Ok. É, vem por baixo, faz anti-sheet e vai pela porta. Ok? Depois a gente encontra-se. Vai por baixo. Fazemos anti-flash agora, aqui à direita. E depois vais porta. Tudo de flash. Espera no meio. Nada no meio. Nada nada. Tem-me ao lado, porque eu não tenho mola para ganhar por baixo. Cuidado, 3B. É forte, quase, de certeza. É que se não for, isto está a merda. 5-7. Smoke na casa também. Isto é forte, mano. Vale a pena isso, que é, não? Não, vem, vem, vem. Dentro da casa, boiler 1. Atenção ao boiler. 5-7. Não, não, eu vou, eu vou, eu vou. Tudo make, tudo make. Está me solteiro. Está falando, falando. Está sozinho, está sozinho. Vamos embora, Nemo. Vamos embora. Está-se. Está bom mesmo. São dois, são dois. 2B, 2B, 2B. Ok, estou a voltar a ganhar casa, então. Também estão dois no A. Ele já não tem smokes no A, ele já não tem smokes no A. Eu não tenho smokes no A. Eu não tenho smokes no A, então. Nada close. Vou abrir. Nada. Vou apagar com vocês. Faixa suja. Do pit, do pit. Tem que faixa para a minha casa. Faixa para o que são. Ah, vão short, vão short. Vou neitar pit. Vou neitar pit. Já vão apanhar 3. Nada mais. West, west. Mata aí, west. Nada mais. Short a chegar. Short a chegar. Short a chegar. Short. Planta. Matei. Vai estar aí para mim aqui no long. Não sei o que vai causar. Se o do do ponto vai vir no estado onde? Não! É f*** o gorro não. É f***. Alô, essa cheira de aralda. Eu dropped. Você é aqui, né? É. Eu vou de make. Eu vou de make. Eu posso tirar info em algum site. Eu posso tirar info ao B se quiseres. Tá, Galil. Estou à casa. Estás já à casa. Estou à casa. Estou à casa. Estou à casa. Será flash ou é nisso? Quero dar um de correr. Não é da meia. Mas que a Bera, brigado, ok? Já falo convosco. Mas foi, 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 foi. Não é da meia. Tá bom, tá bom. Nada, nada, nada. Mata e meio. Quero puxar a casa. Estou a ver. Eles gostam. Fica-te o caso de baixo que eu estou a ver a casa acima. Não, anda, mas é para o caminho. Não te preocupes com a casa acima. Anda. Faz o teu trabalho. Não importa, eu venho ter contigo. Não, não é da meia. Não, não é da meia. Não, não é da meia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não acabou a subir. Acabou agora. Tem que flash na log. Fazer na log. Mas larga a puta da flash e mete a meia. Mas na esquerda, Dylan. Tá, Alan. Já spam passais, passais. Morto short. Boa. Boa, tá um gajo no pit. Tá, mas eu tô, o outro não vou. Eu reagei já aqui. Medi pit. Vou limpar para vocês. Agora vai ganhar bola, chau. Flores, flores, flores. Morto. Forte a fundo. Tenho o long sempre. Não, eu vou largar o long. Vou matar para o pit. Vou te smocar à tua. Voltei à capa. Passa o chão. Vai correr, vai correr. Ah, tá sozinho. É só um. É só um. Boa. Essa capa lá, Zó. Boa. Tcharam. Apenas tirarem o vácuo, chegou para mim honestamente. Consegui limpar a imagem assim. Ópá. Tirar o vácuo era fundamental. Será que este cara já vai fazer o que eu estou a dizer ou vai trolar outra vez? Os do B acho que estão a jogar atrás. Vou segurar a flash, não é mesmo? Vou juntar a ti agora. Não, não. Queres spa? Conseguem-me ouvir? Já. Conseguimos. Anda, anda. Vou jogar, anda. Anda, anda. Fotos. Boa. Não é invala. Fica, fica, fica. Vocês têm a bomba no gol. Estou a ir, estou a ir. Ok, CT. Tenho o meio todo. Está a meio. Mantei o meio. Estou a 10. Vou afastar para atrasar. Não vejo Boa. Estou a passar a 10. Outro meio. A W é meio. Eu vou matar a W. Eu vou matar a W. Continua o meio? Está picado. Com os dois. Dois, dois, dois. Um, quatro. Pode ir para o lado. Está comigo na casa. Short agora. Lantei para o CT. No meio da fonte. Via... Via Magnarelli. Então, os dois posso sair. Oh, Magnarelli. Vou, 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 vou. Olha. Não, porque eu matei um, quatro. Vou, outra, eu vou. Oh, Magnarelli. Oh, está short agora na casa. Oh, Magnarelli. Oh, Magnarelli. Vem, vem para a casa. Eu vou limpar para o Voiler. Nada Voiler. Nada Baranda. Só sair na nossa base. Feliz. Passar na nossa casa. Deve estar base T mesmo. Olha, base CT. Passou por ti, Rune. Já. Quando eu ganho, eu encosto por ti. Horrível. Pronto, uma AWF para jogar com o spawn. Vai picar o B, vai picar o Meio, vai jogar a casa. Depende dos spawns. Sabe bem que é, vai ter que jogar. Atenção que eles têm todos os 5-7s e Cavs. Agora, nem dá, mas aí eu vou abrir. O jogador do pop vai ouvir. É bom. Anda maluco. Eu vou flashar para não ver. Grande craze. Ah, o quê? Molas? Vamos. Eu molo, eu molo. Já deve ir cá, não é? Já está há 50 no meio. Scout. Vou jogar um banner neles. Pelo flash para ti. Só tenho uma. É, vou jogar? Eu daqui set up. Deixa eu ir ao pão. Dropa-me o molo. Não, puto. Não passe a minha frente. Ok. Estão dois. Estão dois. Estão dois. Estão dois. Estão dois. Estão ao fundo à esquerda. Estou a 10. Estão dois. A delupê estava a casa. A delupê estava a casa. Está a casa ainda. Está a casa ainda. Está em cima. No meio da outra. Olha. Dois banana, não é? Um banana. Não, dois. Eu vi no caso. Eu matei um. Não. É? Pois. A delupê está no pit. Não, está a procurar a short. Acho que eu já. Acho que não. Ah, pois eles têm a bomba. É possível. Há capas. Eu tinha lhe dado a volta ainda mesmo. 35 segundos. Estranho. Já há bocado o gajo de Deagle fez mais do que o que devia na banana. Knife clean. Pá, não gosto muito. Mano. Ok. Siga a fazer já a minha. Siga a fazer já a minha, Pips. Bora. Compramos. Olha, toma a capa. Runa, toma a capa. Eu levo a Mc10. Eu levo a Mc10. Eu levo a Mc10. É, dá-me espaço. Corre second mid atrás de mim. Long, long, short, long, short. Ouviu o que eu disse? Long, long, short, long, short. Ok? Long, long. O terceiro é short. O quinto é short. Eu meto o spam todo. Não meto um spam nenhum. Quarto é long. Short, short, short. O último do A. Boa, já está. Clean, clean. Bomba, 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 bomba. Ai. Ai, essas trocas de armas para as facas e o c... Mas eu meti a faca para correr para o site, não é? Não vi que não tinha a bomba. Olha, ainda fiz entry de Mc10, não é? O gajo tinha plantado. E ele puxou, ele puxou. Ah, a gente não tinha grande spawn para fazer isto. Ainda assim, podia ter dado ronda. Ficou só um gajo vivo. Eu vou levar ir ao Ikea, acho eu. Eu vou levar a Ikea, acho eu. E já tem AWP no meio. Eu vou continuar mal à casa, não é? Tinha o cast. Para perder as... Entro para ti. Tens os flashs here, não é? Tens. No meio. No meio. Tenho duas. Nada de flash. Querem juntar a flash à esquerda para os outros dois. Tenho ir ao Ikea. O que é isso? Juntam-te a mim Não Flashei Estou contigo Flashei outra Nossa, daí eu aperto Tem duas Estou branco Boa Tengo logo só Calma, longo, flashou Queres comer este aqui? Aqui à frente Mini pit Bora, mata-me, natalista só O Ed está a 10, está a 10, está a 10 Está a 10 Boa Tens um CT, ouviste? Duas balas Duas balas Era bem Eu pensei que ele estava mais comigo Era bem, mano, era bem Ainda dei um hitzito ao filho do mini pit E só devia a cabeça, mano Joguem com Galilos, não? Bora Temos o controle do jogo A palavra é essa merda de deagles na banana, pão Vamos lá Mas o Putin ainda não enterrou nada Ele não faz a ideia do que estamos a fazer Mas enterrar, enterrar, ainda não enterrou Vamos juntar a ti Passou no meio Está a ficar a double short Está a ficar a double short Já Não há nada, de smoke ao meio Acá está mais chegando Acá está mais chegando Acá está mais chegando Acá está lá Treina aí Treina Boa Ok, estou ok já Ok, deep Vou passar a smoke Achei Ah pá Não, mas não passou O da rotação AW 2 para 2 Ya Oh Matou-me a saltar Não está a smoke ainda Já passou Já passou a smoke O outro gajo está a 100 na casa Eu não lhe dei nada A 100 não está Eu dei-lhe um hit de Galil Não sei se ele lhe deu O Tsuji Zer Acho que não Ó PR, não deixe-se limpar em tudo Senão estão os dois a olhar para ti PR Arrisca Tu Ó Tony Tu não podes Deixar limpar tudo E quando jogas Teres aqueles dois gajos A dizer Só pode estar ali Não podes Eu estou-me a cagar se morres antes Que mal jogado, mano E o Tirei 80 de HP ao outro Caralho Remédio Tá mal jogado, mano F***-se A gente na casa continua a domination Mas Deixamos o gajo a frente Short à frente Short à frente Tens que conseguir passar aí sozinho Vem para o meu lado Que eu spam para ganhares meio Ok? Anda para o lado do Boiler Consegues passar? Posso Calma Passa para o Boiler Quando eu flashar Vem calma Quando eu flashar Calma Quando eu flashar Calma Quando eu flashar Sai Boiler Um de vida, um de vida short Eu sei Um de vida short Tinha bomba Estou a ajudar Estás mocar no meio? Não Está 1 a 10 Não, 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 não Não, não, não Boa Mais Já sei Fiz a CT ainda? Falta faixa a CT Espera, espera Baixa 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 aí Boa Boa Runa Falta o AW Boa 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 Não, 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 não Acho que encolheu para o CT Ele estava da AW Estava, estava Estava De apanhar a arma dele Uma arma de jeito E o Runa também Foquem-se em trocar essas duas armas Está nos arcs Ele Está nos arcs Do Boiler Lá ao fundo Vês os corpos Isso O Runa já tem a capa Boa Terroristas ganham Não acredito que você ganha Nossa O outro ele está com a bomba Roubei na banana finalmente Eu percebi que estou ao bocado disso Estes três flashes se eles puxarem a MSL Um Pode chamar se quiser Uma hora passaram logo Não Não foi uma hora Passaram logo Estou-te muito sem a cara O que amigo? É, quase acharam-se Acho que não Eu sei que Sente-se confortável quando estou lá Estou tranquilo Vai da fria Nada Nada mesmo? Nada mesmo? Deve ser casa Vamos juntar a ti Morte que eu te quero mais um Com a certeza Ah pá foda-se Sério que estava a falar Há alguma coisa aí? Com vocês? Não vi nada Até agora Cade do muro Estou bem fala Ele apanhou a capa Ele apanhou a capa na casa Estou só a alivar Joga mano, joga Ganha a casa Estou bem? Sim 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 Se quiserem. Pode smocar longa e flashar-me para mim nos shorts. Sim. Smocar. A tabelada. Baixa. Achei a tabelada. Achei a tabelada. Está cheirando a pesquisa. Viu? Estava noindo. Estava noindo. Querem abrir? Eu não sei o que. É, tenho full spam. Para alguém saber se o meu velho é a banana. É de call. Eu posso molar a tripla. Logo depois da smoke era de longe o melhor. Tenho o Dylan, eu não tenho nada. Ok. Pega as fluxas. Onde tiverem, smoke-em. Está a primeiras, está a primeiras. Ah não, também é tripla na volta. Valei. Estou sem CT. Alguém que smoke. Smoke a runa, tem smoke à frente. Ruínas, ruínas. Está o best, está o best 100%. Temos tempo, 12 segundos. Deve estar quadro, deve estar quadro. Planta verde, verde. Planta, planta. Já está. E outro obras. Adalupe nas obras. Olha aí obras atrás. Um CT que deu boost e o outro Adalupe obras. Nada banana Dylan. Impossível. Estava a ganhar espaço? Fácil. Olha os banana. Porra. Queres dar o pico no meio ou não? É bom. Esse era das ruínas. Esse era das ruínas, acho eu. Esse era das ruínas. Mas porque é que me deram a smoke? Não iam meter logo smoke e bala? Os gajos nem sequer executaram o B, sabem? O Dylan deu-te a smoke para smoke às a mão. Eu estava a esperar. O Dylan deu-te a smoke e ele te mete. Mas o melhor a smokear até eras tu. Porque a 25 da HP ia à frente para dar trade, para oferecer trade. Não, eu é que não vi que... Pois não, eu avisei. Eu avisei. Eu preciso de uma, preciso de uma. Isto era buy, certo? Isto era buy. Salvou a AW outra vez, certo? Quer dizer, era buy. Eles tinham... 5-7, não era? A arma. Aí, pega. Bora. Já está. Atenho, já tenho. Bora, 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 bora. Até eco, não? Ah, não sei. Talvez. Mais um semino. Ah, não, não. É, é, é. Acorda a VP. Vamos juntar a T. Ah, vai. Queres falar à esquerda? Esse gaj é sempre diferente. Faz sempre a merda diferente. É bem explodido. Segura-me o CT. Estás só tendo de casa. Segura-me o CT. Segura-me o CT. Ainda vai morrer. Abriu o CT agora. Vem pela porta, se faz favor. Está bem, sassura, bem sassura agora. Vou-se-me o CT. Está... Está ruim... É... 5. Este chaval que está comigo nunca jogou comigo, entendeu? Não pode dizer muito. Ele não faz a puta ideia do que está a fazer. Aquela kill era dele. Não era minha. Eu vou morrer no instantâneo. Estavam na casa. O gajo está na casa e nem sequer sabe o que é que a gente está a fazer. Tipo, é... É fudidíssimo. Mas pronto. É verdadeiramente a primeira rua perdida ali. É grave. Portanto, não está mal. Tem nenhuma hora que... Eu acho que não faz a puta ideia do que está a fazer ali. Está mal uma. É o último. Siga. Estes à capa, Zor. Sim, sim. Já vi. Vou apontar-me aí. Quer faz? Ou não? Não. Não. Passou o boiler. Passou o boiler. Do Andy. Malaram? Nada. Nada. Casa, casa, casa. Tira o info. Malaram. Me daram duas. Abri. Smocou. E... Smocaram uma merda que não existe. Queres flash a suporte no B? Tente a casa um. Uh... Flash a suporte. Passei. Há outro um pouquinho. Boa. Está... Está mais um. Está smokado. Está mais um. Boa, linda PR. Está lá no p-short. Estou a rodar. Estou a rodar também. Fica, Zor. Falei para não passar. Chama aí-o. Wtf. Está a 10. Estou a mira em cima, mano. Nem sangue vi. Vou dar-me lá quando chegar. Wena aqui. Desce. Mas este jovem não sabe o que está a fazer. Outro. Está fixe. Estou aqui. Boa. Atirei-lhe 90 de HP. Ok. Nem sangue vi. Pensava que tinha lhe tirado menos. Bora. Derruchamos meio. Abrimos só na turtle. Não se esqueça. O primeiro jogador puxa o agro. Passa para o boiler, mas não se esconde. É o Dylan. PR, vai tu ao B. Bora. Dylan, puxa o agro aí à frente do boiler. Não te escondas. A gente derrucha meio. Abrimos na turtle. Sim. Vai já a banana, bruta. Se levares com uma flash tens direito a dois tiros. Se vires alguma merda, vem logo embora. Não te mates. A gente está nas costas dele. A gente precisa daquele baitzinho. Se ele não morra. Um second mid, dois rampas. Um second mid, dois rampas. Mais um rampa. Rampa e second mid. Rampa ao último. Rampa ao último. Rampa ao último. Anda, PR. Anda. Ajuda-os. Os teus meios estão os dois a vinte. PR. Boa. Aí está. Aí está. Então, quem é que joga no B com o Runa? Pode jogar. Pode jogar na casa, é na boa. Quem é que fica onde? O Dylan fica B então? PR está long? Pode ser. Alguém quer famas em vez das MP novos? No B? Alô? Não, eu posso jogar com este. Manda aí uma, pai. Feche-me mal só, não é? Mal dança que posso. Eu faço isto. Não tenho smoke sequer, PR. Estou cumprindo o defuso. Não, não. Estou a chegar já atrás. É para vocês, no meio da rampa. É, é, é. Um, dois, três. Estavam cá. Estavam cá eles. Para mirar direito. Quando puderes... Devia estar mais claro. Não, não, não é. Estavam cá em casa já. Penso que ia limpar as tuas cá. Estou a jogar frente da semana. Estou no balastro. Malé, mas. Está perto, está perto. Estou. Já chega, pessoal. Afastem-se que é pistols. Estou no balastro. Estou no balastro. Estou no balastro. Estou no balastro. Pode chegar no muro mesmo. Eu baito para ti. Estou tranquilo. Estou a ver o balastro. Bomba na turtle. Vamos limpar o meio. Bora, bora. Vou abrir. Estou no balastro. Estava turtle. Estava turtle. Está a rampa. Estava rampa. Vou pesquisar mesmo da boca. Bomba. Nada a casa. Quero barastro, pal. Estou em branca. . . . . . . . . Deixa plantar Acho que parou, acho que parou Pachar, pumba, pacha e pumba Pacha para CT uma Não consegue ele, tá pronto Morto Havia uma FAMAS, este gajo tem Há aqui uma FAMAS, já apanhei, já apanhei Ainda bem que limpámos o MEI Um bocado arriscado, mas eu já sabia Como o PR não se mexeu nunca Eu reconquistei o MEI para o PR poder rodar Já se sabia né, estamos a jogar contra pistols Plantaram, compraram, querem já o 3B? Una, Dylan Querem já o 3B? Eu vou levar a MP9 Troca, 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 Dylan Não, não, não Para, eu meto as duas, vai os dois do B A gente não troca, joga Pit Gasta o spam com qualidade e segue Eu sou o meu qual, as tu? Sim Vamo lá, MEI, são É da boa, é não? Aqui Temos banana aqui, os dois atrás da esquerda Com 3B Pra quem está meio meio Já cá para a esquerda, não? Tem que flash a bater no short, PR, se quiseres É, tu tens a smoke 5 para 3, PR 5 para 3 E smokei a casa Ah, MEI Há dobro deles, não é? Sim Sim, rapá Meio Não é preciso anti-flash É, não é preciso anti-flash, eles não vão saltar a casa Já fiz bruxo no pito de propósito Tem-se maneiro Não é preciso anti-flash Volta à esquerda do short Pode Estou saltado Estou atrás de longo, eu É bruxo Pachou Estão longo, ainda tem-se flash Tem-se flash, tem-se flash Flashei Flashei também, calma PR Fum Nada a pena ver Ah, nunca devias ter flashado Nada Joga longo, joga longo PR Estou com o mini-pit Estou com o mini-pit Estou com o mini-pit Ah, mini-pit não A dobrar Tem espaço? Tem Ok, flores Pode passar para mim ele Ok Estou rápido para o B Conto só, Zor Se eles puxarem Rápido para os dois lados Eu tenho flores para o B Estou mal ainda É, 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 é Está longo Estou branco, estou branco Estou branco, estou branco Está bem Estou branco Estou branco Estou branco 2 dentro do site 2 dentro do site Estão à esquerda Boa PS Agora apontar Boa Puta de MP9 Fiz EA WRPR, que iso a jogar Ao mesmo do... E eu estou super frio Nas correções Não é verdade? Eu Estou ali aqui escondido Os ronetas eu estou primeiro contato Estou agora Agora nas flows é... acho que fica a amostra, parece que fica a amostra agachada. PR, tem AW. Tá tudo? Plantaram, Tech Nines, Cavs, ok? Duvido que comprem. Podem comprar, ok? 3G mais plant podem comprar, cuidado. Eu smug primeiro o meio, ok PR? Ok. Será que a gente pode fazer uma montagem mais simpatica? Na merda do meio. Passos, passos na casa. Uma lei casa. Nem de arma. Nada, nada. Há capas, há capas, há capas, há capas. Dá smug, dá smug, dá smug, dá smug, dá smug. Para não descivares, cuidado casa, cuidado casa acima. Smoke-a. Espera. Toda-se. Vou jogar do... Do Liberaria. Acertei-lhe muito. Está a casa, matei casa. Está long agora. Flash? Long, long, long. Short. Long e short, rapazes. Medi short, medi short. Nada long, há amostra. Short, short. Long, long e short. Long, à direita. Mini pit. Flashar em cima a ti. Flashar em cima a ti, láb. Boa, short agora. Obrigado pela flash. Boa. Há double no PS, no Seneca. Está ali, liberaria, liberaria. Boa, boa. Exagerei na pica long. Uhum. Eu não consegui ajudar-te, estava-te a segurar sempre o do short, não é? É. Mas eu vi-os no meio, já a frente. Foi só para... Tem que ir. Eles o elanem mesmo. Traz o kit, então. Levei um hit, voltei para trás. Vocês repararam? Boa na... Boa na idade, meio. Mas pronto. Eu dei mal. Flashei, na brada. Nós, nós. Rodei B. Estou... Estou sem balas, estou sem balas. Não mais. Flashou? Tenho flash para vocês. Flashei para vocês. Está a sua, a sua, Runa. Os dois. Vou puxar, vou puxar a meio. Está a sua. Deu-me single. Morreu. Crava, crava, crava. Só o PR. Pode estar parado no molo. Pode estar parado no molo. Eu tenho. É, eu sei. Eu tenho as bestas. Eu tenho as bestas. Ah, eu também acho que esse gajo está a metade. Falei, guys, voltar. Eu tenho, é bem. Boa. Está. Estavas comigo ali, ó. Estava. Estava. Avisa logo. Grita reload, puto. Que eu também não sabia, mano. Eu também não sabia. Tu veste a andar para trás comigo a flashar para ele. Ele a morrer a dizer a 10 e tu a andares para trás. Eu foda-se. Posso trapar. Grita logo reload. Grita logo reload. Não jogas com isso? Não, não, não. Tranquilo. Estão todos a sor. Não jogando. Vem jogar. Está na varanda. Está a casa. Vamos ver este aqui. Está a casa. Está na varanda. Estão a casa. Estão a rua. Sem o carro. com o pr vai cá na smoke eu vejo lá também há 10 na casa 1 atrás de nós o rodar o redshot atrás de nós está para ti pérs bomba com bomba com bombar 100 morreu há mais um a 10 a 10 um aí a entrar todos olá tchau 135 da DR meu Deus e as 5 rondas que eles têm daquelas diga-lhes a frente e aí